Tá, vai ter que largar Eu não ouviu que eu pedi no meu WhatsApp? Vários não ouviu pedindo meu WhatsApp, Helder? Oi? Só que eu vou ser sincera com eles Sinceridade, sinceridade Se tiver pinto pequeno, nem pensa meu WhatsApp Sinceridade, sinceridade Se tiver pinto pequeno, nem pensa meu WhatsApp Sinceridade, sinceridade Se tiver pinto pequeno, nem pensa meu WhatsApp Sinceridade, sinceridade Se tiver pinto pequeno, nem pensa meu WhatsApp Sinceridade, sinceridade Se tiver pinto pequeno, nem pensa meu WhatsApp Tu se esqueceu Eu sou angolano, tu se esqueceu Eu sou angolano, desço metendo, subo botando Eu sou... Eu sou andando Eu sou andando Voltando, voltando, voltando Só foi pra testar aí essa parada, vai vir no CD novo aí, pesado Só fui sincera com eles, né? Só foi sincera, foi? Fui sim Fui sim Oxi Ela só foi sincera Era ela Respeito, trem de Salvador, Bahia, porra Viu aí? Afi... Essa é a invasão!